Agora vamos dar continuidade aqui ao CNN. Sábado, em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral emite hoje o documento que atesta a segurança do sistema de apuração dos votos. Além disso, o Ministério da Justiça detalha logo mais como será o trabalho no centro de comando montado para coibir crimes eleitorais. Vamos conversar com Pedro Nogueira, que vai trazer mais informações pra gente. Oi, Pedro, bom dia. Oi, Jairo, Nonato, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Nesse dia cheio, as instituições estão a todo vapor aqui e a palavra de ordem é segurança. Eu vou falar de três etapas que acontecem hoje na capital federal. A primeira delas é no TSE. O TSE vai emitir a zerésima do sistema eleitoral. É um comprovante de que nenhum voto está registrado no sistema que vai fazer a totalização dos votos. Amanhã, cada uma das 577 mil urnas eletrônicas em todo o Brasil também vai emitir uma zerésima para explicar que naquela urna eletrônica não tem nenhum voto registrado antes do início da votação. Outra coisa que vai acontecer aqui hoje é o sorteio do teste de integridade. Assim como a gente acabou de ver lá no Rio de Janeiro, aqui em Brasília também vai acontecer o mesmo sorteio. Lá no Tribunal Regional Eleitoral do DF vão ser sorteadas 20 urnas para participar desse teste de integridade. Como é que funciona o teste? As urnas são levadas para um local, no caso a própria Câmara Legislativa do Distrito Federal, e lá é feita uma votação simulada acompanhada também de uma apuração manual para mostrar que os resultados de uma correspondem aos resultados da outra. Esse ano tem uma novidade das 20 urnas, seis vão ser levadas para outro lugar, uma escola que é um local de votação real, onde vai acontecer o teste de integridade com biometria, que é um dos pedidos dos militares. O Ministério da Defesa argumentou bastante em prol desse teste de integridade com biometria e a Justiça Eleitoral aceitou fazer um projeto piloto. Vai acontecer aqui em Brasília com seis urnas eletrônicas e o ministro Alexandre de Moraes vai acompanhar todos esses testes. Interessante dizer, Nonato, Jairo, que hoje, depois que as urnas forem sorteadas, elas vão ser levadas para esses locais, esses locais vão ser lacrados e eles só vão ser abertos de novo amanhã, às seis e meia da manhã, na presença de um juiz eleitoral. Entre o momento em que ele é lacrado e o momento em que o juiz abre, o local é filmado ininterruptamente para garantir máxima segurança de que não vai ter nenhum tipo de violação. E, para terminar, a gente vai, daqui a pouco, lá para o centro de controle, onde vai acontecer a coletiva de imprensa do ministro da Justiça, o ministro Anderson Torres. Ele vai explicar todos os detalhes da Operação Eleições 2022. É uma operação para coibir crimes eleitorais em todo o Brasil e trabalha em dois eixos. Primeiro, para evitar violência, ou seja, monitorar manifestações, bloqueios de vias, ameaças, qualquer situação que possa causar violência e ameaçar os eleitores e candidatos. E também qualquer situação que possa interromper ou causar qualquer tipo de transtorno nos locais de votação. Inclusive enchentes, queda de energia e situações desse tipo. A gente está saindo daqui agora, lá para o centro de controle, para acompanhar essa coletiva. E, logo em seguida, a gente vai poder trazer todos os detalhes para vocês aqui na CNN Brasil. Volto com vocês no estúdio. E, logo em seguida, a gente vai poder trazer todos os detalhes para vocês no estúdio.